Bem das partes, no Guitare Pro do I Feel Good, do Jimmy's Brown, o grupo principal, em Renner, aqui tá outra região, no vídeo tá em outra, mas a mesma altura, depois ela vai pra Sol, mesma coisa, aqui quando for pra Sol, seria a parte 1 dela, aí tem o verso 2, né, seria aquela linha final que tá aqui, opa, linha final, com a nona, né, do Ré, que é o Mi, volta a mesma sequência, a parte do sax não tá aqui, mas foi feita no vídeo, a parte segunda, a parte do baixo, depois a parte final, cadê aqui, a parte final da escala, que é igual, mais intervalos da escala que vão cair até finalizar em Ré, Isso aí, foi a análise rápida da música I Feel Good, do Jimmy's Brown